Bom, boa tarde, mais uma vez vamos dar sequência aqui ao nosso Macro Day, um próximo painel. Vamos ter a honra de receber o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira. O deputado Arthur Lira liderou no Congresso uma agenda reformista, que a gente debateu aqui durante toda a manhã. Certamente o ministro Paulo Guedes, mais tarde, vai falar um pouco sobre isso. Certamente reserva palavras elogiosas ao presidente Arthur Lira. Acho que a gente, durante poucos momentos, na nossa República, vimos uma integração tão boa entre o Congresso e a direção econômica do país. E, além da preocupação e a liderança política do presidente Arthur Lira, tem um pouco mais. O presidente tem a preocupação de estar aqui, em São Paulo, nas outras grandes cidades, seu estado natal, mas constantemente ouvir o pulso empresarial, ouvir aquilo que tem de sugestão, de crítica, de preocupação, de anseios, dessa sociedade empresarial, da comunidade de investimentos. É claro, conversa com as suas bases políticas, agora deu uma excepcional importância a ouvir. E, como a gente sabe que ninguém é dono do certo ou do errado, e sim o debate é que constrói as melhores ideias, Então, acho que parte daquilo que a gente conseguiu realizar tem a ver com essa abertura que o presidente Arthur Lira deixou para a comunidade empresarial, para os investidores, para aqueles que têm opiniões e compromissos com o Brasil. Então, presidente Arthur Lira, é um prazer tê-lo aqui conosco. Para entrevistar o presidente, jornalista Amanda, já uma presença frequente aqui nos nossos eventos. Então, por favor, palco de vocês. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Seja bem-vindo mais uma vez ao Macro Day. É uma honra moderar esse debate. O André Esteves já fez aqui as justas homenagens. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, numa oportunidade de poder conversarmos um pouco num evento que cuida de macroeconomias e possibilidades de visões de programação do futuro para o nosso país. Muito obrigado ao convite, André, ao BTG. E uma satisfação, Amanda, poder estar aqui conversando com você mais uma vez. Presidente, seja qual for o próximo governo eleito, e eu estou considerando aqui Lula e Bolsonaro, porque são os dois com mais chance de vencer, segundo apontam as pesquisas, provavelmente o teto de gastos, que é muito caro a essa plateia, não sobreviverá. O Ministério da Economia já estuda uma nova âncora fiscal, provavelmente atrelada à dívida pública, e o ex-presidente Lula diz que não manterá o teto, mas se comprometeu com estabilidade e previsibilidade. Como o senhor avalia esses cenários e o Congresso manterá a responsabilidade, compromisso com a responsabilidade fiscal? Bom, esse é um tema muito caro para todos nós que temos defendido ao longo desse ano e meio, à frente da Câmara dos Deputados, principalmente algumas âncoras, acima de todas, a responsabilidade fiscal, a previsibilidade dos gastos. Eu não me canso de falar num redesenho orçamentário com desindexação, com desvinculação, onde ali, na mexida orçamentária, a gente pode arrumar algumas saídas que não pressionem tanto o que a gente defende, que é o teto de gastos, mas que a gente possa fazer um redesenho para as dificuldades que nós enfrentamos nesses últimos dois anos. A gente, no Congresso, e os congressistas, mais do que os técnicos do governo, mais do que os ministros, eles vão e voltam, Amanda, para os seus estados toda semana. E nós tivemos aí dois anos com a pandemia, primeiro de saúde, que mexeu com a vida de todo mundo e da economia mundial, e agora com a guerra da Rússia e da Ucrânia, que de novo mexe no panorama mundial, com a desglobalização, com o processo inflacionário, com todas as situações que advêm desses problemas. E, lógico, que a base da pirâmide, como eu sempre falei, é quem sofre primeiro, é quem sente o calor da inflação, é quem sente os problemas que ficaram da pandemia, e algumas medidas foram tomadas emergencialmente e pontualmente para socorrer essas pessoas, senão nós estaríamos em um ambiente muito mais difícil, além da polarização política, a polarização econômica, as discussões sobre essa saída ou aquela, sempre estariam mais presentes. O Congresso teve muita participação em todas as decisões e votações no período mais crítico da pandemia, de socorro à manutenção do emprego, de socorrer os pequenos e microempresários, de votar matérias que dessem conforto aos estados e municípios para atravessar essa crise, e, lógico, que, neste momento, críticas a isso ou críticas àquilo, nós sempre tivemos uma tranquilidade de saber separar o que é projeto A, o que é projeto B, num Brasil que a gente sempre disse que não teria terceira via, mas que nós estaríamos no Congresso fazendo sempre uma interface entre o que a população necessita, o que a gente precisa para desenvolver o nosso país. Os números estão aí postos claramente, o ministro Paulo Guedes, eu conversava um pouco aqui com... Eu fiquei com um probleminha depois da pandemia de estar lembrando nomes. Mansueto, você imagina eu esquecendo o nome do Mansueto. Às vezes eu, em campanha, me dê em duas vírgulas, eu sei o nome dos 513 deputados federais, por nome, sobrenome, partido e Estado. E, numa reunião de líderes, eu olho assim para um líder e fico... Perdi o voto. Então, eu conversava um pouco aqui com o Mansueto, e ele me dava, rapidamente, ali, em dois minutos que nós conversávamos, as tendências para o ano que vem. Eu sou extremamente otimista com o nosso país, o nosso povo sabe conviver com crise, o nosso sistema financeiro sabe conviver com crise, os nossos técnicos estão acostumados com crise, e o Congresso com solavancos. Então, se nós tivermos que fazer algum redesenho, porque teria uma data para redesenhar o teto de gastos, ele tem que ser antecedido por um momento em que se ratifique a responsabilidade fiscal, a reforma administrativa nesse próximo mandato, e eu tenho, Amanda, a impressão clara de que o próximo Congresso será de centro-direita, será conservador no sentido de conservar a tendência de continuar reformando, de continuar tentando um Estado mais leve, de continuar tentando fazer um Estado mais ágil, de fazer as privatizações nos setores que são essenciais, de trazer recursos internacionais para a infraestrutura no país, de fazer com que essas coisas aconteçam. E a única coisa que não é permitida para um presidente da Câmara, um presidente do Senado, é ficar inerte, é ficar parado, vendo as coisas acontecerem, e tendo medo, receio de tomar posições. Então, nesse contexto, eu penso que toda discussão deverá ser feita com muita tranquilidade, primeiro, na manutenção de um Congresso que será, na minha avaliação a princípio, de centro-direita, conservador para conservar o ritmo das reformas. A reforma administrativa, como eu disse, ela está pronta para ir ao plenário, ela não foi por um ano de eleição, porque, eu digo, em todo lugar, o governo fraquejou na sua base, a classe empresarial do Brasil, e quem gera realmente renda, emprego, riqueza, não apertou os seus congressistas. O senhor está falando em reforma administrativa, mas o presidente Bolsonaro, ontem, por exemplo, estava falando em reestruturação da carreira do funcionalismo público, estava falando em reajuste para servidores. Então, ano que vem, haverá uma pressão grande por gastos, e aí a gente fala de reajuste de servidor, aumento de auxílio Brasil, correção de imposto de renda, é uma pauta bomba? O senhor teme isso? Não é uma pauta bomba, é uma pauta que está acumulada, e nós precisamos discuti-la. O que eu estou dizendo é que, em se permanecer no Congresso como está aí hoje, é um congresso liberal, é um congresso que vai trabalhar nas reformas. Nós temos que focar imediatamente na questão mais crônica que o Brasil tem, que a gente não para de dizer e as pessoas não querem ouvir. Você não tem como trabalhar com o orçamento vinculado, indexado, como nós trabalhamos hoje, com 96% do orçamento congelado, com despesas obrigatórias. Sobra para todo o Brasil 4% de investimentos, 4% de falados orçamentos secretos, que representa 0,03% do orçamento. Então, toda essa pressão do funcionário, e a gente passou a semana passada toda lendo noticiários de um possível aumento aprovado no judiciário de 18%. Isso passa? Eu não sei, a Câmara não estartou esse processo, o Senado não estartou esse processo. Nós temos orçamento para dar aumento sem ter nenhum impacto orçamentário, tanto Câmara quanto Senado, mas esse assunto vai ser um assunto bastante discutido, até porque a cadeia que gera, após o aumento de ministros de Estado, de deputados e senadores no Brasil, ela é grande. O funcionalismo público não tem aumento há muito tempo, e isso, eu entendo que foi necessário, nesse momento de guerra, para que o Brasil estivesse, nesse momento agora, com tendência de geração de emprego, com empregos formais aumentando, com desemprego diminuindo, com aumento do PIB, com deflação em julho e agosto, muito louvável, pelo trilho das propostas econômicas, a participação do Congresso na essencialidade da energia, do combustível, do transporte, das comunicações, influenciaram diretamente nisso. Uma mudança no rito menos elétrico da Petrobras, eu falo isso com muita tranquilidade, a Petrobras teria que ter, para ser uma empresa pública, uma ação social mais presente, ela já não tem no Brasil, investimentos já não tem no Brasil, então ela é feita hoje com um viés claro e único de transferência de dividendos, de royalties. Isso é bom, é importante, mas a gente tem que ajustar essas situações. Então, sem o eletrocardiograma dos aumentos que a Petrobras vinha dando, com uma previsibilidade, a gente vai vendo que o mercado oscila e hoje está se conseguindo, inclusive, baixar o preço do diesel, baixar o preço de gasolina, além da essencialidade que foi dada. Mas a vontade de fazer a privatização da Petrobras, por exemplo, permanece? Porque isso não está no tanto do governo do Bolsonaro. Nenhum presidente quer mexer nesse tema, eu não tenho esse problema, eu defendo a privatização, eu defendo, como nós fizemos aí o projeto da privatização, a Câmara votou dos Correios, a Câmara votou da Eletrobras, a Eletrobras foi um sucesso, eu acredito que daqui a uns anos isso vai ser um case de negócios e um boom de investimento muito forte. Eu defendo, nunca me furtei a dizer não. Então, há que se ter, lógico, que quando você tem um congresso forte, um executivo forte, um judiciário sempre muito forte, até porque o judiciário é o único que não enfrenta as urnas de 4 em 4 anos, você tem que dar alguns parâmetros, você tem que fazer algumas acomodações. Então, a coisa que eu tenho dito, com muita tranquilidade também, é que qualquer presidente eleito, qualquer um, seja ele Lula, ou seja ele Bolsonaro, eu vou falar nos dois, porque são os dois que estão nesse embate mais próximo, eles têm que saber que tem um congresso nacional ali no meio, arquitetonicamente desenhado para ficar entre o executivo e o judiciário, para fazer um contraponto das decisões. Então, o que nós conseguimos adiantar, o que nós conseguimos fazer de bom para o país, e nós fizemos muita coisa, se não as macro-reformas nesses últimos dois anos, mas micro-reformas muito importantes, como lei do gás, cabotagem, ferrovias, banco central independente, startups, câmbio e matérias econômicas, e outras matérias tantas, licenciamento ambiental. Então, são ações que o Congresso, e principalmente a Câmara, vem tendo a coragem de enfrentar, e graças aos líderes, graças aos deputados, que enfrentam, Amanda, muitas vezes, pressões corporativas, de imprensa, e, enfim, econômicas, e enfrentam os temas com muita tranquilidade. Então, nesse caminho, eu entendo que a discussão seja com um governo ou com outro, e os dois têm, claramente, posições bastante antagônicas. Eu peguei o final aqui da fala do ex-prefeito Haddad, candidato a governador, defendendo a manutenção estatal da Companhia de Águas de São Paulo. Então, um Estado mais pesado, um Estado mais lento, um Estado mais, talvez, mais vigoroso, no sentido de serviços. Eu defendo um Estado mais leve, um Estado que a gente possa focar em saúde, educação, segurança, ação social, transporte. Se nós conseguirmos fazer esse desenho, e as escolhas, elas acontecerão num ano de eleição geral, com a responsabilidade de todo mundo que pode influenciar, esse desenho será feito pelos brasileiros, será feito por nós. Então, nós estamos em um momento importante para isso, e, como eu venho dizendo ao longo do tempo, o brasileiro vai chegar a um momento, agora em setembro, que ele não vai escolher entre Lula e Bolsonaro somente. Eu espero que ele escolha o que cada um representa, de bom e de ruim, será julgado, mas o que cada um representa como um modelo de país. Bom, então vamos falar um pouquinho de eleição, porque tudo passa por isso necessariamente, não temos como nos furtar a debater esse assunto. Na última pesquisa BTG-FSB, que saiu agora na segunda-feira, o Lula aparece com 45% das intenções de voto no cenário de primeiro turno estimulado, e o Bolsonaro com 34%. O Bolsonaro vem se recuperando lentamente, estacionou de uma semana para a outra em 34%, e o Lula subiu 4 pontos de 41% para 45%. Outras pesquisas divulgadas nessa semana, em PEC e Quest, também apontam para esse mesmo cenário, hoje sai o Datafolha. Quais as suas projeções? Como é que o senhor avalia o cenário nesse momento, presidente? A gente sabe que o senhor vestiu a camisa do Bolsonaro na convenção do PL. Não, é importante a gente... Como é que o senhor avalia e que projeções faz para as próximas semanas? Porque a campanha oficialmente começou essa semana. Bom, então, aqui para todos vocês, gente, assim, numa conversa mais à vontade possível, porque a gente falar de política, a gente está na minha área, econômica é a mais área de vocês. Estamos no seu quadrado. Então, a gente primeiro tem que diferenciar o presidente da Câmara do deputado Arthur Lira. Presidente da Câmara, enquanto presidente da Câmara, em Brasília, eu não faço juízo de valor, eu não falo de ninguém, eu não faço crítica a ninguém, a gente tem as pautas que interessam o país, discuto com transparência, leva pancada, dá pancada, é do processo normal, a imprensa bate, às vezes exagera, a gente entende. É fruto do jogo político e democrático, todo mundo tem esse espaço. O deputado Arthur Lira, ele tem que se eleger. Eu quero, inclusive, dizer, viu, André, que essa é a última oportunidade que eu venho fazer raiva a vocês antes da eleição. Eu, para me tirar hoje de Alagoas, sou de baixo de vara. Então, eu preciso me reeleger, eu preciso votar, eu preciso me posicionar. Quem não faz política no seu estado, na sua província, no seu local, não é político, não realiza nada. A maior democracia do mundo elege deputados em condados, os Estados Unidos, lá, representante quase distrital. Então, no meu estado, eu tenho adversários clássicos, não vou citar o nome, que defendem uma candidatura, e, lógico, estou na outra ponta. Estão lá, no Nordeste, inclusive, essa semana, eu vou ter a felicidade de ser acompanhado por dois, três repórteres de alguns jornais. Eu digo, vocês vão saber como é a vida real, para ver como as coisas acontecem, como elas são. Então, o meu partido faz parte da base de apoio, o meu presidente licenciado é o ministro, o chefe da Casa Civil, e nós tínhamos coerência, não dava para ficar no governo e, agora, não votar porque uma pesquisa aponta isso ou porque a outra aponta aquilo. As pesquisas, elas, eu acredito em todas, são métodos de fazer diferenciados. Qualquer pergunta influencia no resultado final, na metodologia, como é que você vai avaliar. Então, a eleição, ela só vai sofrer grandes modificações a partir do dia 23, 24, 25, que é quando começam os horários eleitorais, é quando a população vai prestar bastante atenção, principalmente nas eleições estaduais. Interessante nessa eleição é que o rabo está balançando o cachorro. Nos estados, quem está fazendo a polarização é Bolsonaro e Lula. Você, em Alagoas, tem 30% de votos ainda soltos para presidente e tem 74% para governador. Então, a polarização nacional, ela está tomando conta do Brasil todo. Por isso, que aos meus amigos e por onde eu ando, com muita tranquilidade, a gente tem que respeitar o resultado das urnas. Essa questão, eu não canso de dizer, digo em todo canto, dentro e fora do Brasil, nós precisamos de eleições transparentes, sim, sem dúvida, sim, mas o resultado das urnas eletrônicas, ela é reconhecida. Eu já disputei oito eleições, seis em urnas eletrônicas, eu não teria nenhuma condição de falar mal do sistema. Então, nós vamos para uma eleição, respeitar o resultado democraticamente. Quem ganhar, tomará posse, quem perder, se resignará a ficar na oposição, a manter-se nas suas trincheiras, mas sempre respeitando as instituições, a democracia. Mas, nesse momento de muita polarização, a turma que está no meio ali, que precisa ter um pouco de previsibilidade na sua vida, de conforto e segurança, é que eu acho que vai decidir. Nós estamos num momento bom. A economia, em todos os sinais, na contramão do mundo. E nós não podemos ficar pensando que a crise que está instalada no mundo vai chegar no segundo semestre de 2023. Poxa, e nós agora vamos ficar parados? Nós não vamos trabalhar, nós não vamos movimentar, nós não vamos procurar saídas, nós não vamos procurar alternativas, nós não vamos fazer conversas. Então, o mundo da política, como dizia o velho Ulisses, as nuvens são muito rápidas, passageiras, ela muda demais o cenário. Então, nós temos que estar atentos para as inovações e mudanças que vão acontecer. Ou a continuidade, ou a mudança. Elas terão que ser ajustadas a uma realidade institucional muito forte no Brasil. Deixa eu só voltar atrás um pouquinho, porque, essa semana, o senhor, inclusive, participou de um evento muito importante, foi a posse do ministro Alexandre de Moraes, como presidente do TSE. Ele deu recados muito duros, reiterou a sua confiança nas urnas eletrônicas, traçou uma linha no chão, distinguiu entre liberdade de expressão e ataques à democracia, ataques às urnas, cometimento de crimes. E os analistas entenderam como uma consertação mesmo do establishment político de endosso e apoio, com a presença de quatro ex-presidentes da República, 22 governadores, respeito ao sistema eleitoral e ao resultado das urnas. O senhor acha que algum risco, que o presidente Bolsonaro, que já atacou as urnas eletrônicas, inclusive, recentemente, por um grupo de embaixadores, há risco de contestação eleitoral? Porque o mercado trabalha com esse cenário também. Não, acho que a gente fala a mesma língua há muito tempo. Acho que tudo faz parte da discussão. Não dá para a gente, nesse momento, fazer uma avaliação mais apurada do que tem sempre por trás das versões que são colocadas. Fato é que o evento no TSE foi muito prestigiado. Eu acho que, mais do que uma risca no chão, foi uma demonstração de toda a classe política que ali era um ato de quase que uma confraternização institucional de todas as tendências. Mas o presidente Bolsonaro ficou de fora, ele ficou isolado, ele ficou com o seu franzido... Não, ele estava na sala e estava na mesa. Necessariamente, cada um reage de um jeito. Eu só estou lhe dizendo que a presença de todos lá, do ex-presidente Zé Sarney, a ex-presidente Dilma, na mesma sala com o ex-presidente Temer, do presidente Bolsonaro, com o ex-presidente Lula, com o presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do Supremo, presidentes de partidos, governadores. Então, você não pode dizer que aquele movimento ali era um movimento que tinha uma vertente só. Ali, a única vertente que tinha era ter tranquilidade, nós precisamos ter passividade nesse assunto. Esse não é o assunto principal do Brasil. Esse assunto não faz bem ao Brasil, não faz bem ao presidente Bolsonaro, não faz bem à justiça eleitoral. Então, todos têm que se conter. Todos têm que se conter. O senhor acha que ele erra quando ataca as urnas? Quando duvida das urnas? Acho que já disse isso pessoalmente, já disse a ele, já pedi, já falei, nós já votamos no Congresso nessa questão. Então, há uma diferença, Amanda, entre querer transparência e querer contestação. Há uma diferença entre você ter tranquilidade e dar a tranquilidade de que, já que não existe nada, dá toda a transparência para que não dê espaço à contestação. Nós podemos ter uma eleição tranquila de votos e podemos ter uma eleição muito apertada de votos. Há uma eleição, se eu não me engano, de 2014, a Dilma foi eleita, o ex-candata-presidente, e hoje o deputado Aécio Neves, pediu recontagem de votos. Então, o fato de ter pedido, de ter tido e de não ter ido na frente, não instabilizou, naquele momento, as instituições, pelo contrário. Então, a demonstração, naquele momento, foi de apoio às instituições, cada um, como eu disse aqui, se autocontendo, respeito, tranquilidade, porque a nossa democracia, apesar de jovem, ela é muito forte. Eu acredito nela e estarei sempre ao lado das instituições para defendê-las em qualquer situação. E eu acho que agora é o senhor que está traçando uma linha no chão. Quando o senhor distingue entre deputado e presidente da Câmara, o senhor está se colocando claramente ao lado das instituições, se houver qualquer contestação ou dúvida em relação a resultar. Veja uma coisa. Hoje é muito fácil, por todas as conversas, a gente pegar pronunciamentos de redes sociais, discursos, falas. Hoje ninguém pode se contradizer. Todas as minhas falas, em todos os momentos, aqui no Brasil e fora dele, sempre foi defendendo o nosso país, defendendo a nossa democracia, defendendo as nossas instituições. E em nenhum momento a gente pode colocar esse risco. Então, não é riscar uma linha no chão. Eu acho que isso é... A gente está jogando sempre um pouquinho de álcool na fogueira. Eu acho que todos têm que se juntar para que poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, empresários, classe produtora, jornalistas, meios de comunicação, para que, nesse momento, a gente esfrie essa polêmica, sigamos em frente, sem maiores provocações. E a gente tem muita possibilidade, nesse curto espaço de tempo, nesse momento, de conseguir isso. Então, isso é para que a gente possa passar a discutir nesse processo eleitoral o que realmente importa. quais são os números de economia, o que é que cada um pensa, qual é o modelo de cada um, qual é a necessidade do povo brasileiro, ouvir, como disse aqui o André, que é a nossa maior habilidade, ouvir os empresários, ouvir quem produz, ouvir o Brasil que anda para frente, e ficar discutindo, urna, não vai ter, vai ter, isso não vai levar a canto nenhum. Isso instabiliza, isso dá insegurança, isso não dá previsibilidade. Então, o Brasil terá um 3 de outubro normal esse ano, como teve nos últimos 30 anos aqui no Brasil. E o que será do 7 de setembro, presidente? É um erro convocar apoiadores para irem às ruas na comemoração do bicentenário da nossa independência? Não, eu, como todas as vezes também, no ano passado nós passamos por muitas insinuações, muitas situações, e eu sempre dizia, vai ser um 7 de setembro tranquilo, o povo tem direito a ir para as ruas se quiser, todo mundo tem direito de festejar, todo mundo tem direito de reclamar, todo mundo tem direito de protestar, todo mundo tem direito de se exprimir, a gente só não pode instabilizar com violência, e eu nunca vi, nesses últimos quatro anos, nenhum ato desses com violência, com violência física, com violência institucional. Então, eu espero de novo que a gente, nesse 7 de setembro, nós vamos oportunizar a comemoração dos 200 anos de independência, nós tínhamos, todo mundo na rua, se for o caso, mas na paz, congratulando, confraternizando, festejando, cobrando, mas sem outro tipo de insinuação e diversão. Eu acho que talvez a violência esteja no discurso, um discurso disruptivo em relação às instituições, quando você pede em algumas faixas, fechamento do Congresso, fechamento do STF, o presidente Bolsonaro falou no ano passado, ameaçou não respeitar decisões judiciais do ministro Alexandre de Moraes, o senhor teme que algo se repita e, se acontecer, vai ser ruim. O meu CPF, sinceramente, é um. Eu não posso dizer o que é que o ministro Alexandre de Moraes faz, o que é que o presidente Bolsonaro vai fazer. Eu não concordo com algumas posições do presidente, como não concordo com algumas decisões do ministro, mas a gente tem que respeitar, enquanto decisão judicial, e recorrer. Eu vou dar um exemplo claro. Aqui, eu vou falar um português bem claro. Nós votamos uma alteração do Código Tributário Nacional, tornando essenciais, nós não mexemos, não. Foi uma crise lá a condução desse processo. Imagina os governadores todos contra essa essencialidade do ICMS. Mas é lógico que todos os estados arrecadaram muito mais na pandemia, em cima de ICMS, de combustível, de energia, de comunicação. Os cofres abarrotados. Enquanto o governo federal não consegue dar 5% de aumento, os caras estavam dando 15, 20, 30% de aumento, para tudo quanto era funcionário, professor, enfermeiro, policial. Então, a turma arrecadando em cima de uma crise pandêmica e econômica, e fazendo política. Fazer política hoje no Brasil contra governadores é terrível. Porque é dinheiro de convênio à folha. E qualquer estado tem 20 bi, 50 bi, 30 bi, 80 bi. E a gente pagando essa conta. Então, nós não mexemos na autonomia nem no pacto federativo. Nós não temos briga com governadores. Nem queremos. Nós moramos nos estados e nos municípios. Agora, quando nós fizemos a essencialidade para dizer que o modal de cobrança não pode passar de 17, 18, em vez de 32, 35, 29, 31, isso, lógico, que ia direto no bolso de quem abastece, no custo de quem faz energia, de quem produz energia. Isso, claro, que ia dar uma pressão para baixo. E nós colocamos uma trava lá, uma compensação. Se a arrecadação bruta dos estados baixar de 5%, o governo federal banca. Isso já está lá. O Congresso votou com quase 500 deputados, com 70 senadores. E nós tivemos cinco decisões judiciais, de eliminar, inclusive algumas no final de semana, suspendendo, dizendo assim, o Estado tal não vai pagar a sua dívida com a União, nem vai ser inscrito no calque, enquanto perdurar a essencialidade. E ninguém critica. Ninguém fala nada, Amanda. Então, lógico que essas discussões têm que ser no processo. A AGU tem que se pronunciar, algumas ações têm que ser judiciais, têm que ser discutidas lá. Mas é importante demais a autocontenção. O Congresso tem respeitado isso, tem ficado dentro das suas atribuições, tem sido silente, tem sido responsável e tem trabalhado 24 horas para que os outros dois poderes se ajustem. Eu torço por isso, trabalho por isso, meu partido trabalha por isso, e isso fará bem para o país. É interessante isso que o senhor fala dos outros dois poderes. O senhor acha também que o STF tem extrapolado das suas funções nos últimos anos? Porque essa é uma crítica frequente que o executivo faz. Falei aqui cinco minutos a respeito de uma decisão liminar a respeito da essencialidade. Em relação ao presidente Bolsonaro, ele reclama muito disso. Bom, como eu disse, cada um tem seu CPF. Presidente, o senhor falou da configuração, da nova configuração que deve vir da Câmara dos Deputados depois dessa eleição. O senhor disse que deve ser um Congresso de Direita, ou do Centro de Direita, com esse perfil liberal. Como é que o senhor imagina que será essa configuração? E o senhor acha que talvez os campos, os polos políticos fiquem mais bem delimitados? Porque, afinal de contas, é a primeira eleição sem as coligações proporcionais em nível nacional, nas eleições majoritárias. Como o senhor avalia? Bom, nós vamos sofrer um pouco do veneno que nós criamos para os vereadores, mas isso é necessário para que o país diminua a quantidade de partidos. Nós estamos sofrendo muito lá. Eu estava em Brasília ontem, tive que sair de Brasília 11h30 da noite para ir para Alagoas, fazer uma reunião de duas da manhã às cinco, porque um candidato estava querendo renunciar. Então, o cuidado maior com as chapas, a unicidade partidária, a frequência de arrumações, ela mudou muito, e vai mudar muito. Na janela partidária, você já teve um desenho. Os partidos de centro cresceram muito. União Brasil cresceu muito, o Progressista cresceu muito, o PL cresceu muito, o Republicanos cresceu muito, o PSD cresceu muito, o MDB se manteve, o PSDB caiu um pouco, mas não houve crescimento nos partidos de esquerda. Talvez por estarem na oposição, você pode dizer, não sei, a identificação do Congresso estava clara. Quando nós fizemos, estamos fazendo um levantamento, claro, e nós já fizemos nas bancadas do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, estamos fazendo agora no Sul, o que nós notamos é uma possibilidade maior de reeleição e de menor renovação do que em outras eleições. Então, se eu tenho uma possibilidade de menor renovação, eu já tenho um Congresso ali pré-estabelecido, numa margem de 140, 150 deputados de oposição, e o restante, 300 e tantos deputados, serão de partidos de centro, partidos mais à direita. E aí é onde vai ter a grande dificuldade da crítica que eu faço ao nosso sistema político do Brasil. Governo de coalizão. Então, se for o presidente Bolsonaro, já está ali numa base mais presavelmente estabelecida. Se for o presidente Lula, ele terá que usar de toda a sua habilidade para, durante o primeiro ano, que é o ano que todo mundo diz que são o ano das reformas, o ano das modificações, ter que construir uma base sem fazer o toma lá da cá ou voltando para modelos antigos. Então, se nós não tivermos tempo de, com prazo, começarmos a discutir que o Brasil tem a Constituição de parlamentarismo e a prática de presidencialismo, e que isso não fecha a conta, é muito difícil, se você faz uma base, negociando, você é do toma lá da cá, você é assistencialista no governo de coalizão, se você não faz, você é fraco, você não governa. Então, nós temos que repensar isso no modelo em que eu congresso, no semipresidencialismo, quem sabe daqui a quatro anos, oito anos, tenha mais responsabilidade, Amanda, no que vota, muitas vezes, em época de eleição, principalmente, e a gente fica arrepiado com os pedidos de pauta, com as pressões de pauta, e quando as pautas vêm, é avassalador, sem responsabilidade nenhuma, com, basicamente, situações que compensam aquela despesa. Então, a turma vai atrás do like, vai atrás da satisfação eleitoral, sem nenhuma responsabilidade com o resultado. Esse é o sistema que a gente vive, só de bônus. Eu, como presidente da Câmara, numa condição de enxergar o plenário, de cima, olhando para a direita, para a esquerda, para o centro, de conversar com os parlamentares, eu acho que já é chegada uma hora, depois dessas eleições, sem nenhuma caracterização de influência nessa discussão, no resultado eleitoral, de a gente pensar um Brasil mais para frente, mais adequado, com a realidade fática do nosso povo, onde a gente vai sair dessa pressão de impeachment o tempo todo, onde vai sair dessa pressão de crise política o tempo todo, porque, se for um sistema, semipresidencialismo defendido para um Brasil continental, onde o presidente da República tenha muita força, mas segregado ali, num congresso que tenha co-participação de gestão, com responsabilidades, e, se tiver um problema, cai ali o gestor e se coloca outro, sem nenhuma crise prolongada. O que o senhor está falando é que vai levar adiante, então, esse seu projeto do semipresidencialismo, junto com o deputado Samuel, no ano que vem, o senhor quer tocar isso, quer botar isso para andar. E essa é uma pauta digna de ser discutida, essa é uma pauta digna de ouvir críticas, de ser desenhada, de ser amadurecida, sem nenhum tipo de tangenciamento, a gente pode deixar para votar no próximo congresso, a gente pode estabelecer prazos para o futuro, sem nenhum tipo de assodamento para dizer, não, se aquele candidato se eleger, a gente faz isso aqui, não, não é isso. O texto, ele prevê 2030, o texto, a gente pode fazer determinadas acusas, mas o Brasil precisa se redesenhar. As mini-reformas políticas que nós fizemos, elas vão forçar a uma diminuição de partidos políticos no Brasil, nós vamos ter 12, 14 partidos fortes agora, depois da eleição, vários partidos que vão eleger deputados que não atingirão a cláusula, esses deputados irão migrar para outros partidos, fortalecendo mais ainda essa tendência, e aí a gente vai ver como é que esse desenho fica, a cláusula de barreira, ela vai ter um efeito fundamental para a diminuição de partidos, porque nós precisamos ter um desenho de pelo menos ali uns três ou quatro de esquerda, uns três ou quatro de direita, uns dois de centro ou três, porque eles são muito parecidos pragmaticamente e sobrevivem-se ali a nível de projetos políticos quase que pessoais hoje em dia. Presidente, vou citar uma fala do ex-presidente Lula em uma entrevista recente ao UOL, ele falou em relação ao senhor, ele disse o seguinte, tem um político aí que esses dias me colocou a seguinte tese, que eu precisava tomar cuidado porque eu estou em disputa, Bolsonaro está em disputa, a única coisa que está certa é o Lira, presidente da Câmara. E aí o Lula continua, eu aprendi que se o presidente tiver cuidado, ele não se mete na eleição para presidente da Câmara nem no Senado, não é presidente da Câmara que precisa do presidente da República, é o presidente da República que precisa do presidente da Câmara. É prudente presidente da República não se meter a escolher presidente da Câmara porque se ele perder, ele está lascado. É possível compor com Lula ou essa porta está fechada? Olha, essa pauta é perigosa antes da eleição. A gente precisa esperar, como eu lhe disse, e refazendo de trás para frente toda a minha fala, nós vamos ter um processo eleitoral em que nós temos posição, enquanto deputados, clara, não é segredo, respeitando o resultado da eleição, o Arthur Lira, presidente da Câmara, ficará presidente pelo menos de outubro a fevereiro. Então, nós teremos ali a presidência da Câmara entre o primeiro turno e o segundo turno, recepcionando os novos deputados que serão eleitos, se Deus quiser, e ainda uns dois meses para a posse do presidente eleito, seja ele, o presidente Bolsonaro, ou o presidente Lula, e um mês de convivência ou de manutenção. Então, o presidente Lula, ele tem vasta experiência política, sabe todos os acertos que já fez, sabe todos os erros que o partido dele já cometeu, sabe quando enfrentou a Câmara e ganhou, sabe quando enfrentou a Câmara e perdeu, e sabe quais são os efeitos disso. E é natural que na política você faça escolhas, tenha possibilidades de não instabilizar o país, que não é a função, nem de presidente da República, nem de presidente da Câmara, nem de presidente do Senado. Eu sempre digo com muita humildade, eu não cheguei em Brasília com o foco de ser presidente da Câmara. Eu ralei muitos anos, eu fui líder do meu partido seis anos, eu fui presidente da Comissão de Justiça da Câmara em 2015, eu fui presidente da Comissão Mixta de Orçamento do Congresso em 2016, para me credenciar com muita parceria e convive com meus pares, a condição de disputar a presidência da Câmara. E não foi fácil. Quando eu vinha à Brasília, na campanha, e conversava com os empresários de São Paulo, desculpe, a Brasília não é São Paulo, e eu entendo que aqui, a locomotiva do Brasil, para tudo, é visto assim, com uma certa reticência, quase que um retirante nordestino, de um estado pequenininho, que só tem as praias de Bonito e um pouco de investimento ali em cana-de-açúcar e no turismo, e a gente conversava com muita franqueza e dizia o que é que nós estávamos dispostos a fazer, ouvindo a todos ali, organizando. Eu acho que a Câmara, em um ano e seis meses, ela fez um papel importante, e isso vai ser julgado internamente. Eu tenho hoje a confiança dos meus pares, amanhã eu não quero e não serei fruto de instabilização política nenhuma. Eu tenho a garantia constitucional e jurídica de poder me candidatar de novo a presidente, se me eleger, deputado federal em Alagoas, que é pré-requisito, e depois as consequências serão tratadas no seu momento adequado, com muita prudência, com muita calma, com muita serenidade, pensando no todo. Não num projeto, porque, como eu disse, eu nunca esperei ser, sou, sou feliz, trabalho muito para isso, trabalho mais de 20 horas por dia para fazer o meu melhor ali na Câmara, e, às vezes, a gente não acerta sempre, mas sempre tem uma boa vontade de fazer. Então, o presidente Lula, ele... Ele acenou para o senhor. Não, não, nessa fala, eu respeito e me preocupo. Quando você está ali eleito, eu sempre me preocupo com os eleitos. Eu não gosto, não. Eu gosto sempre de estar ali na batalha diária, correndo atrás do voto. É, tem a preocupação com a governabilidade. Acho que o senhor está dizendo que o seu compromisso com a governabilidade é maior do que, eventualmente, uma derrota ou vitória. É muito maior do que qualquer permanência no cargo de presidente ou não. Lógico. Como eu disse, eu tenho a previsão constitucional, não vou forçar nenhuma situação, isso já aconteceu várias vezes, por diversos presidentes, mas, se não for possível, não serei eu que vou estabilizar nenhuma situação política. Se for, vamos continuar trabalhando para fazer um Brasil melhor para todo mundo. Agora, presidente, há uma dúvida também sobre as emendas do relator. Elas vão ser da ordem de 19 bilhões de reais no ano que vem. Se a gente somar todas elas, todos os tipos de emendas, de bancada, individual, de relator, elas equivalem mais ou menos a um terço dos gastos discricionários, grosso modo, e elas recebem muitas críticas. Críticas, seja pela falta de transparência, ou então porque dizem que acaba virando um instrumento de barganha ou de favorecimento de um determinado grupo político. O ex-presidente Lula, por exemplo, disse que, se eleito, gostaria de acabar com as emendas do relator. Como é que o senhor responde a essas críticas? Primeiro assim, eu trato isso de frente. Com muita transparência, sempre defendi isso e defendo, porque isso é muito mal dito, muito mal empregado pela imprensa, que tenta, eu falo isso claramente, tenta desvirtuar um trabalho muito importante. Esses três repórteres que vão à Lagoas, eles vão ter oportunidade de ver, enxergar, filmar, fotografar as alterações na vida daquelas comunidades mais carentes, de pessoas que precisam realmente do poder do Estado para mudar suas vidas. E a gente olha para 16 bilhões num país como o nosso, não é possível que a gente possa dar importância, o orçamento são mais de 3 trilhões. Nós estamos falando de 0,03% do orçamento total. Se você for levar em consideração o que é que o Congresso faz nos Estados Unidos, o que é que os outros congressos, outros parlamentos fazem mundo afora, a nossa interferência é mínima. Eu comecei aqui falando em desindexar e desvincular. A gente não pode olhar para a ponta do rabo do cachorro e achar que ela está balançando a orelha lá na frente. O governo tem que ter coragem de entrar nessa discussão para sobrar para ele orçamento, que a questão aí é orçamentária, porque recursos nós temos, e poder discutir isso para fazer as transformações de investimentos que o Brasil precisa, ou terceirizar isso de modo de que essa ingerência venha e que ele cuide, por exemplo, da área ambiental. Por que é que a gente recebe críticas mundiais? Por que não tem fiscalização, não tem geração de emprego, não tem manutenção do cara que mora lá na Amazônia, no Acre, em Roraima, desmatamento ilegal, garimpe legal, é falta de estrutura do Estado em fiscalizar, é falta de estrutura do Estado financeira de ter gente lá na ponta para fazer isso acontecer. Porque nós temos a melhor lei do mundo, o melhor código florestal do mundo é o nosso. Por que não acontece? Porque ninguém bota emenda para que o IBAMA, o ICMBio, contrate funcionário, nem contrate vans, aviões, helicópteros, para fiscalizar. Isso não dá voto, isso é função do Estado, e o Estado não bota por quê? Porque não tem mobilidade orçamentária. Então, se criticar isso, no modelo que a gente tinha, é o presidente eleito, nomeia 20 ministros, e a Amanda é ministra da Saúde. O mais competente que você seja, você não conhece Itu, você não conhece Sorocaba, você não conhece Coitado Noia, você não conhece Lagarto, você não conhece Ananideua, você não conhece, você não sabe das realidades, das necessidades da população. E o parlamentar tinha que passar cinco horas, seis horas, dez horas, na sala de espera de um ministro, com o Pires na mão, dizendo, eu preciso desse investimento, eu preciso dessa emenda. E um ministro que não fez concurso, não disputou voto, é quem decide para onde vão todos os recursos do Brasil na sua área. Não é correto. Se o sistema precisa ser aperfeiçoado, ele vem sendo. Mas essa ingerência de um poder no outro, dizer que há falta disso, e eu costumo dizer, você é responsável por apontar o investimento. Se o prefeito não aponta, por exemplo, fizer alguma ilegalidade, Polícia Federal, CGU, TCU, Polícia Militar, Civil, órgãos de controle, estão aí para isso. Eu defendo isso com muita clareza. Então, o orçamento municipalista, por exemplo, quando a gente diz assim, que do orçamento do relator, 50% é investimento na saúde, Amanda, você não sabe a alteração da vida das pessoas na atenção básica com o recurso de uma coisa chamada custeio da saúde. Porque, na época do PT, se criou o PSF, Médico da Família, CRAS, CRES, e muitos desses programas, que os municípios é quem arcavam a obrigação constitucional de 15% e gastavam 15%, 20%, 30%. A emenda do relator para custeio na saúde, ela paga folha de pagamento, ela compra remédio, ela compra equipamento, ela reforma, e isso não tem placa de inauguração. Então, isso é preciso muito desprendimento para fazer. E, quando você faz isso, se você botar aqui 5.570 secretários municipais de saúde, perguntem a eles se eles são a favor ou contra o sistema atual. Os secretários municipais de assistência social. Então, é só não querer ver ou querer polarizar uma discussão e trazê-la para a política, porque determinado meio de comunicação é a favor do governo ou até contra. eu tenho apanhado sistematicamente toda semana. Com tranquilidade, porque eu acho que isso faz parte da democracia, a imprensa tem que se expressar, você diz o que é a verdade, ela não publica. Então, isso é do fato. Agora, para o presidente Lula mudar essa realidade, aí ele vai ter, talvez, uma luta maior do que a de ter um candidato, eleger um candidato à presidência da Câmara. a impositividade vai voltar a ser discutida esse ano, o senhor pretende retomar essa pauta? Não, isso é uma pauta bicameral, exige senadores e deputados, isso precisa de um consenso muito grande. Para ser impositiva, ela precisa, a pauta não foi minha, ela foi da CMO, ela precisa ter regras mais amadurecidas, mais claras, mais equânimes de distribuição. Você também querer tolher aonde o legislativo vai fazer investimentos, é outra coisa. E eu queria deixar claro aqui, vendo que o tempo está encerrando, André, ninguém sabia, nessa sala, o que era que um relator geral fazia no orçamento. Sabia? Não sabia, porque não tinha rastro. Era um deputado, um senador, alterando todo o orçamento do país e chegando em cada ministério fazendo as suas acomodações. Quando nós criamos a sigla RP09, era primeiro para que nós soubéssemos o que é que o relator está fazendo. Depois, uma discussão de partilha nas bancadas e nos partidos. Na Câmara isso funciona partidariamente. Deputados, X deputados, X milhões, proporcional de acordo com a quantidade de deputados. Então, essas alterações e modificações, nós temos que estar atentos, com toda humildade, ouvindo, discutindo, aperfeiçoando, modificando, mas elas são e foram e serão muito importantes para mudar a vida daquelas pessoas que vivem ali quase que subjugadas socialmente. Presidente, o nosso tempo se esgotou. Muito obrigada por essa conversa. Foi ótimo, um prazer. Obrigada à audiência também. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado a todos. Obrigada. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.